Conta pra mim, como está a sua relação com o crédito? Você já pratica o consumo consciente? Hoje eu vou te ajudar com isso. Afinal, pequenas mudanças no consumo podem gerar grandes impactos. Entender o que é crédito responsável pode ser o que falta para que nós, consumidores, tenhamos uma vida financeira mais equilibrada. Mesmo que em certos momentos da vida passemos por situações mais desafiadoras, em relação às finanças, saber a hora certa de como pedir crédito pode ajudar a sair do endividamento mais rapidamente. O crédito responsável é uma abordagem financeira que se concentra na concessão e no uso de crédito de forma cuidadosa, com critério e planejamento. O objetivo principal é garantir que o dinheiro seja usado da maneira apropriada e que não tenha como consequências problemas financeiros graves. O crédito responsável envolve tanto quem concede o dinheiro, como banco, instituição financeira, etc., quanto quem utiliza a pessoa física ou empresa. Resumindo, ter consumo consciente voltado para finanças pessoais é o primeiro passo para garantir uma saúde financeira sólida. Agora que você já entendeu o conceito e a importância, vamos a algumas dicas práticas que já podem ser adotadas no seu dia a dia. 1. Priorização de gastos. Entender a diferença entre necessidades e desejos ajuda a priorizar despesas, evitando compras impulsivas e direcionando recursos para itens essenciais. 2. Reserva financeira. Essa diferenciação permite a construção de reserva para imprevistos, garantindo segurança financeira em momentos de instabilidade. 3. Disciplina nos gastos. O consumo consciente promove disciplina financeira, possibilitando economias para alcançar metas específicas, como compras planejadas, viagens ou investimentos futuros. 4. Valorização do dinheiro. Ao adotar práticas conscientes, há uma valorização maior dos recursos financeiros, levando a escolhas mais ponderadas e conscientes sobre como utilizá-los. 5. Estabilidade e sustentabilidade financeira. O consumo consciente não apenas cuida melhor do dinheiro, mas também contribui para um futuro financeiro mais estável e sustentável, garantindo escolhas financeiramente saudáveis a longo prazo. Sabe por que tudo isso é importante também? Para evitar o superendividamento. O superendividamento ocorre quando uma pessoa acumula uma quantidade excessiva de dívidas e sua capacidade de pagamento não é suficiente para resolvê-las. Ela, então, não consegue mais honrar seus compromissos financeiros, e sustentar a si mesmo e sua família ao mesmo tempo. As principais causas do superendividamento são banalização da oferta de crédito, estímulo à compra, ausência de educação financeira, crédito consignado, grande oferta de formas de pagamento, cartão de crédito, cheques predatados, satisfação de desejos, adversidades da vida, como desemprego, doenças e outras coisas que podem acontecer. E como identificar o superendividamento? Existem alguns sinais como atraso constante no pagamento das contas mensais e dificuldade de pagá-las, uso frequente de cartões de crédito para cobrir despesas de necessidades básicas, como alimentação e saúde, dificuldade em fazer o pagamento mínimo das parcelas de dívidas e ainda assim continuar acumulando novos débitos, ligações frequentes de credores ou agências de cobrança, redução nas economias, poupanças ou investimentos. E por falar nesse assunto, existe a lei do superendividamento. Desde 2021, a ideia é permitir que o devedor renegocie todas as dívidas de uma vez só, criando um plano de pagamento que caiba no bolso e não comprometa o sustento da família. Além de algumas regras, a lei do superendividamento proíbe a oferta de crédito ao consumidor, publicitária ou não, com indicação de que a operação de crédito poderá ser concluída sem consulta a serviços de proteção ao crédito, como SPC e Serasa, conforme o artigo 54C do Código de Defesa do Consumidor. Para entender mais sobre a lei, clica nesse vídeo aqui em cima, que explicamos tudo o que você precisa saber. Por fim, você precisa entender que crédito é um aliado e não a solução definitiva. Quando utilizado de forma consciente e responsável, o crédito é uma ferramenta essencial para resolver problemas financeiros, temporários ou não. Vamos de dicas práticas de crédito responsável? As sugestões são recomendadas para quem está pensando em solicitar empréstimo, cartão de crédito, financiamento, crediário ou outra modalidade de crédito. Faça uma avaliação financeira prévia. Antes de contratar, calcule sua renda, despesas mensais e determine o quanto pode alocar para o pagamento de um eventual empréstimo sem comprometer os demais valores. Pesquise opções de crédito, compare taxas, termos e condições de bancos e instituições e escolha o que ofereça os termos mais favoráveis e custos mais baixos. Elabore um orçamento para pagar as parcelas. Um orçamento prévio garante que o pagamento do empréstimo ou da fatura do cartão seja uma despesa planejada. Não comprometa seu padrão de vida. Leia e entenda o contrato antes de assinar. Estude com atenção os termos do contrato. Dê atenção a taxas, datas de vencimento e eventuais penalidades por atraso. Evite o impulso. Faz parte do crédito responsável não recorrer ao crédito sem uma razão válida. E aqui inclui as compras impulsivas no cartão de crédito, por exemplo. Planeje a liquidação antecipada do crédito. Avalie sempre a possibilidade de quitar o empréstimo antecipadamente para economizar em juros e liberar recursos mais rapidamente. Invista em educação financeira. Procure aprender sobre finanças pessoais e estratégias de gestão de dinheiro para tomar decisões financeiras mais conscientes. E aí, deu pra entender tudinho sobre o assunto? Vai começar a praticar o consumo e o crédito consciente? Boa! É possível mudar sua relação com crédito e ter uma vida financeira tranquilinha. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente responde. Nossas redes sociais estão aí na tela. Passa lá! Um beijo e até mais! Você já pritica? Tenhamos uma vida financeira mais equilibrada. Pode voltar.